Eu fiz uma brincadeirinha outro dia no Facebook, creio que no sábado, sexto ou sábado, eu coloquei lá o tema com a cueca suja na parte traseira, como diria o Ratio, de uma freada de bicicleta, né? Porque aí eu disse que ele estava com cagaço, porque as denúncias, por causa das denúncias do Funaro. Agora eu recebi aqui uma matéria, o título é Temer volta às pressas da China após constatar a gravidade da denúncia. Isto quer dizer que eu estava certo na minha previsão. Agora, tem também uma notícia aqui, que esta é meio esquisita. Ela diz o seguinte, urgente, Temer recebe mandato de prisão da Polícia Federal e Moro fica, aqui, deixa eu continuar aqui, né? Essa notícia é do Notícias Atualizadas. Eu confesso que só deu uma olhada uma vez nessa notícia atualizada e já diz aqui, faz até uma pesquisa, quem deve ficar no lugar dele, né? Mas eu estou achando estranho. Na tarde desse sábado, 2, acontece previsto para o atual Michel Temer. Depois de alguns meses de muita busca e muita dor de cabeça, a Polícia Federal do Brasil encontra várias causas causadas por tempo. Isso levou a uma prisão preventiva do presidente. Essa prisão será revelada provavelmente na terça-feira. Então, pode ser verdade, pode ser mentira. Se for verdade, é muito bom. Contudo, não só o Temer deve ser preso, não. Tem uma cambada aí muito boa. E aqui na região, por enquanto o negócio está meio pendente, pode ser, pode não ser. Mas o que eu tenho é a informação de que havia um ex-prefeito aqui da região que estava prestando serviço na sua profissão, que eu não vou dizer que é para que não seja identificado, né? Mas que já estava sendo ali procurado. E que ele agora foi recolhido. É o termo que está aqui. Que ele foi recolhido, três anos. Então, vamos ver essa notícia. Hoje ela deve se concretizar. É de pessoa de minha maior credibilidade. Vamos esperar para ver o que é que dá. Agora, desde a semana passada, também está correndo aí, eu não sei se é boato, essas pessoas de fato têm motivo, alguns vereadores também aqui da região, e podem ir colocando a barbinha de molho, que tem coisa aí que eles podem até, uns responder processo bravo, processo bravo, e outros pegar, ver o sol nascer quadrado. Mas, infelizmente, não fica por muito tempo, né, nesse país, alguém vendo o sol nascer quadrado. E quando eu disse botar as barbas de molho, pelo menos dois deles devem botar a barba literalmente de molho. Amorim Sangue Novo, para as redes sociais.